Fala pessoal do Arquibancada do Galo, essa é mais uma edição do Arquibancada da Base e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a geração 2002 do Atlético. A gente já falou sobre a geração 2004, já falamos sobre a geração 2003, as equipes sub-15 e sub-17 e sobre seus técnicos. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a antiga equipe sub-17, que agora a maioria desses jogadores fazem parte do time sub-20 e até do time de transição. Então a gente vai falar um pouquinho de alguns nomes e da expectativa para essa equipe aí nesse ano e principalmente nos próximos anos no Atlético. A geração 2002 formou a equipe sub-17 ano passado, a gente já falou um pouquinho sobre essa equipe comandada por Lucas Batista em 2019. A equipe que foi vice-campeã mineira, invicta, acabou perdendo a final nos pênaltis para o Cruzeiro. E muitos desses nomes que eram titulares ali já subiram para a equipe sub-20, né? A gente sabe que na base, como a gente vem falando, muitos jogadores são prioridade por conta da idade. Então a gente tem muitas vezes um menino ali que está no ano lá cima jogando, enquanto quem chega ali na categoria de cima acaba esperando um pouco mais para poder ter essa oportunidade, né? Então essa equipe, essa geração 2002 não terá provavelmente um ano de 2020 com tantas oportunidades na equipe sub-20, porque a gente sabe que a prioridade são para os meninos nascidos no ano de 2000 e de 2001. Mas sem dúvidas ali tem bons talentos, alguns já conhecidos pela torcida e que inclusive estão treinando uma equipe de transição. Então sem dúvidas são nomes que já estão bem evoluídos, bem desenvolvidos aí e com um pouquinho mais de formação já podem aparecer até quem sabe um elenco principal do Atlético, compondo um banco de reservas, coisa que já aconteceu com os nomes, né? Então falando sobre alguns jogadores, eu acho que a gente precisa destacar nomes em cada posição nessa equipe. Já são jogadores que se tornou no Atlético há um bom tempo, então são jogadores já conhecidos por parte da torcida. Então eu vou falar do goleiro Christian e do Gabriel Delfim, são dois goleiros que o Atlético tem aí nascido no ano de 2002, dois goleiros fazendo 18 anos agora em 2020, e são dois goleiros que vem revezando praticamente a posição na equipe sub-17 do ano passado. O Christian com um pouco mais de destaque, ele que faz parte das seleções de base desde a seleção sub-15, disputou o sul-americano de sub-15, ano passado disputou o sul-americano e o mundial sub-17, foi campeão com a seleção brasileira, era goleiro reserva naquela equipe, o Brasil que foi campeão disputando o mundial aqui mesmo no nosso território, ganhou uma final emocionante de virada 2x1, e o Christian fazia parte daquele elenco. Então já é um goleiro com passagem pela seleção brasileira, um nome aí que tem tudo para poder ocupar essa lacuna aí no gol do futuro do Atlético, a gente sabe que tem outros goleiros na frente, e tem uma escola de goleiros já jovens, né? Como o Cleiton, o Matheus Mendes, o Christian também vem aí bem forte. Outros jogadores também já ganharam destaque esse ano na Copa São Paulo, são eles o lateral direito Carlos Daniel e o zagueiro Léo Simoni. Os dois, ao lado dos goleiros Christian e Gabriel Delfim, foram os quatro jogadores do Atlético inscritos na competição, na competição que aconteceu em janeiro, os únicos quatro nasciam em 2002, os quatro jogadores mais jovens do elenco. Então, eles já tiveram destaque principalmente no caso do Daniel, que foi titular em toda a Copa São Paulo, na lateral direita, enquanto todos os outros jogadores eram jogadores nascidos em 2000 e 2001. Então o Carlos Daniel também é um jogador que está na Atlético há um bom tempo, o Léo Simoni é um zagueiro que já treina com a equipe de transição, a equipe comandada pelo Sampaoli, pelo Leandro Zago, já pediram ali que o Léo se apresentasse com a equipe Sub-23 para poder fazer parte dos treinamentos na cidade do Galo. Então são dois nomes da linha de defesa aí que já tem espaço na equipe Sub-20. O Léo Simoni foi reserva na Copa São Paulo e o Carlos Daniel foi titular. Falando também sobre alguns outros nomes do meio para a frente, a gente tem no meio campo o Matheus Campos, no ataque o Matheus Alisson, são dois nomes aí também interessantes, essa equipe Sub-17 titulares em boa parte do ano passado. E outros dois nomes já mais conhecidos da torcida clisticana, que sem dúvidas há uma expectativa muito grande. São eles o Meira, barra lateral de rei Neto, e o atacante Felipe Felício, o Filipão. São dois nomes que tem passagens também pela seleção brasileira. Ano passado o Felipe chegou a ser convocado em boa parte dos treinamentos, antes do Mundial e dos Sub-americanos Sub-17. Acabou ficando fora da lista final, mas sem dúvidas é um nome ali que disputava posição com o Lázaro, que foi muito bem no torneio, com o Caio Jorge, que foi titular. Então é um nome aí que o Atlético tem para o futuro. O Felipe já foi relacionado com a Jogos nesse ano, ficou no banco. Parte do torcinho, inclusive, pedia para que o Felipe tivesse oportunidades com o Atlético, teve dificuldades ali no comando do ataque. Mas sem dúvida é um jogador ainda em formação. Ele faz 18 anos ainda no final do ano, então temos que ter paciência com o Felipe. E o outro jogador é o Neto, um Meia, que virou lateral-direito. É isso mesmo, é um Meia, que também chegou a jogar como volante, chegou a ser relacionado com a Jogos do time profissional, ainda no ano passado, quando tinha apenas 16 anos. É outro jogador que ainda faz 18 anos. Então o Neto é um jogador aí já para frente, né? Está sempre aparecendo, mesmo tão jovem. É um jogador promissor, mas que está mudando de posição ainda. A gente fala que na base tem muito tempo para se formar, para se desenvolver. E o Neto está virando ainda no lateral-direito por conta das carências no elenco ali do Atlético. Então são dois jogadores aí para ser trabalhado, jogadores que já estão na equipe de transição. E são duas, talvez, as principais promessas da base do Atlético. Para falar um pouquinho mais, eu vou falar um pouquinho mais dos próximos vídeos sobre a geração 2000, 2001, a equipe sub-20 em si. Relembrar como foi essa campanha do Galo na Copa de São Paulo sob o comando do técnico Marcos Valadares. Mas hoje é isso aí, galera. Vou deixar uma dica aqui de vídeo para vocês que acompanham o arquibancado da base, gostam de futebol de base. Essa semana, semana passada, futebol de participar de um vídeo no canal da Ruth com uma entrevista com o coordenador metodológico das categorias de base do Atlético, Fábio Moraes. É uma entrevista muito interessante. Vamos deixar o link aqui na descrição. Vocês podem procurar. Podem procurar no YouTube também diretamente. Que é muito interessante ele explicando sobre o projeto Daniel Vinegro, sobre tudo que vem sendo desenvolvido na base do Atlético, quanto a metodologia, quanto à formação de atletas, quanto à disputa de competições, a importância desse trabalho científico realmente na base. É uma entrevista muito interessante. Acho que vai dar pena a todo mundo que se interessa por o base acompanhar. Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui com mais uma edição do arquibancado da base. Não deixe de acessar o nosso site, arquibancadodogaula.com, nossas redes sociais. Acompanhe todos os nossos vídeos aqui no canal. E, claro, né, bora para o arquibancado. Acompanhe todos os nossos vídeos aqui no canal.